Olá, tudo bem com vocês? E nesse vídeo eu vou dar dica pra vocês de como decorar um pano de prato utilizando a sacaria vermelha pra decorar um pano com a decoração de Natal. Então, eu já fiz a bainha aqui nas laterais do pano, aqui nessa parte que ele não desfia, eu não fiz a bainha, tá? Vou estar utilizando um tricoline com um xadrezinho, um verde com bege, que é uma cor que combina bem também com o Natal. Vou estar utilizando duas faixas, uma um pouco mais larga e a outra um pouco mais estreita. Essa mais estreita, ela tá medindo seis centímetros e a mais larga tá medindo nove centímetros. Só pra vocês terem uma base, mas a largura você pode escolher como for melhor ou utilizar o retalho que você tiver lá. Pode até ser um pouco mais estreita também. Vou estar utilizando uma faixa desse tricoline que ele já vem com as estampas. E também, eu cortei vários quadradinhos, esse tá com seis centímetros e meio, do mesmo tecido que eu vou utilizar na barrinha embaixo, pra nós tá fazendo a decoração. Esses quadradinhos, você pode estar utilizando os retalhinhos coloridos também que você tiver, que vai ficar muito bonito e você pode aproveitar os seus retalhos. Então, como que nós vamos iniciar? Pegando essa faixa mais larga, fazendo a dobrinha, e fazendo aqui a dobrinha novamente, pra nós iniciar fixando ela aqui na barra embaixo no pano. Você vai arrumar bem aqui, ó. Pode ver que essa parte é a parte que eu não fiz a bainha, que ela já é a parte que não desfia. Então, você vai arrumar o seu tricoline aqui em cima e passar a costurinha em toda a extensão do pano, fixando essa faixa no pano. Então, passando a costurinha, fixando ele aqui, ó, tá sem a costura ainda, você pode tá passando uma costura zigue-zague aqui, só pra fixar ele no tecido, pra facilitar o seu trabalho. Mas, não precisa fazer a dobrinha nada, porque o acabamento vem com o outro tecido. Eu vou aproveitar que eu tô com o fio da máquina da cor desse tecido, e já vou colocar a outra faixa nessa parte aqui do pano. Você vai fazer a mesma coisa que você fez do outro lado, dobrando o teu tecidinho, dobrando aqui novamente, novamente, arrumando aqui no cantinho, e passando a costura. Mas, diferente do outro, você vai passar a costura, e aqui, você vai fazer a dobrinha também. Vai fazer a dobrinha e passar a costura. Porque aqui, você só vai pôr esse tecidinho, não vai ter mais outro acabamento. Pronto, esse já é a parte que vai ficar assim no pano, então, você já dobra e passa a costurinha, deixa ele fixo. Então, passou bem a costura aqui, ó, fixou direitinho, então, essa parte já é o acabamento dessa lateral do pano. Olha aqui atrás como fica bem acabadinho. E agora, nós vamos dar continuidade aqui pra fazer a decoração. Aqui, eu vou tá utilizando também uma parte de um bordado inglês, tá? Então, nós vamos colocar o bordado inglês aqui, você pode alfinetar ele, vai fazer a dobrinha também. E vai fixar ele aqui na lateral, passando uma costurinha, fixando. E aqui, você pode tá ou passando uma costura pra fixar já o bordado inglês junto com essa parte do tecido, ou somente alfinetando. Ó, então, eu passei a costura fixando esse bordado inglês aqui na lateral. Aqui, eu passei o zigue-zague e já fixei esse tricoline e o bordado inglês junto, tá? Agora, nós vamos pôr a faixa que já vem com a estampa de Natal. Você vai fazer a mesma coisa. A dobrinha aqui na lateral, a dobrinha aqui. Vai deixar bem certinho e vai fixar aqui. Daí, aqui, você vai ver já pra que cubra essa costura que você colocou, que esse aqui já vai ser o acabamento aqui, você não vai utilizar mais nada. Então, você passa a costura já pra que fique essa parte bem acabadinha. Fixa todo esse, e esse aqui, você vem só até a metade com a costura. Não vai até o final pra nós ter essa margem descosturada pra dar o acabamento aqui em cima. Então, passou a costura, ó, fixando aqui. Essa parte aqui, ó, você já deu o acabamento com esse próprio tricoline, tá? Aqui, nós costuramos só até a metade pra nós deixar pra dar o acabamento aqui. Aqui, eu vou utilizar esses quadradinhos aqui. Então, nós vamos dobrar ele nesse sentido. Dobrar ele novamente. Esse primeiro, você vai fazer essa dobrinha aqui, ó. Pra que ele fique retinho, que essa parte vai ficar na lateral aqui do pano. Daí, aqui, você vem, vai arrumar bem o seu tecido. Vai fazer a dobra aqui, como esse tecido tem uma outra cor pra corte ali, pro acabamento, ele ajuda bastante. Então, você vai deixar ele bem organizadinho aqui. Vai colocar esse que você dobrou aqui embaixo. Esse primeiro, ele dá um pouquinho mais de trabalho. Os outros já facilita, vai rapidinho pra pôr. Olha, ele vai ficar com esse biquinho aqui, olha como vai ficar lindo. Esse, você vai alfinetando. Você alfineta ele pra... Pra ele não escapar. Ficou grosso aqui, tá difícil passar a agulha. E daí, você vai organizando o tecido e vai pondo o próximo quadradinho. Daí, você vai dobrar a mesma coisa. Daí, você vai sobrepondo um ao outro. Pra que ele faça essa parte do acabamentinho ali. Vai alfinetando e vai pondo o próximo. Daí, você organiza, não precisa organizar todos. Você vai pondo alguns, alfinetando só pra você dar o início. E daí, você pode ir arrumando isso já na hora que você tá costurando. Daí, você já deixa os tecidos do teu ladinho ali. E aí, você costura alguns. Daí, você vai, organiza. Ou pode ir alfinetando todos e depois passar a costura. Vai deixando eles bem arrumadinho assim. E passa a costura reta aqui pra fixar. Então, você passou a costura, fixou bem os quadradinhos. Fez o acabamento aqui na lateral. E olha só, gente, como fica lindo. É um detalhe todo especial. É uma coisinha a mais que você coloca. Já valoriza mais o seu trabalho. E as clientes amam esses trabalhos um pouco diferentes. Então, se você gostou dessa dica, se ela foi útil pra você. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E compartilha esse vídeo com as tuas colegas artesãs. Deixa o seu comentário pra eu saber se essas dicas estão sendo úteis pra vocês. E não perde o próximo vídeo, que eu vou dar mais dicas, olha, pra fazer as misturas de cores. Pro seu trabalho ficar mais bonito e valorizado. Então, um abraço. Deus abençoe e até mais. Deus abençoe e até mais.